Parando cometa, deixando alguém na mesa Tem mulher e cerveja, e tem bala de sobremesa Tá rolando um bicho, mas mina não resiste É agora, eu quero ver geral fazendo o que? Me chacoalhando a bunda, vem para com a bunda Me chacoalhando a bunda, vem para com a bunda Não para, me chacoalhando a bunda Vem para com a bunda, me chacoalhando a bunda Alô Carlinho, essa é mais uma de Carlinhos Me chacoalhando a bunda, não para Me chacoalhando a bunda, vem para com a bunda Me chacoalhando a bunda, subindo cometa, agora vim O galaré do cometa, deixando alguém escrever Tem bala de sobremesa, deixando alguém um bicho As mina não resiste Me chacoalhando a bunda, vem para com a bunda Me chacoalhando a bunda, não para Me chacoalhando a bunda, vem para com a bunda Agora chacoalhando a viola, chacoalhando a viola, chacoalhando a viola, chacoalhando a viola, chacoalhando a viola No paredão, empina a bunda e pau, pau A matéria, o fim de linha, empina a bunda e pau, pau A novinha e o viado, quando o judeu é uma miséria O pau quebra, pau quebra, pau quebra, pau quebra O canal dos maquinhos O pau quebra, pau quebra, pau quebra Pau, pau, pau quebra, pau quebra, pau quebra Quero ver quem dançar mais, quero ver quem dançar mais O viado e a novinha é uma competição sadás Quero ver quem dançar mais, quero ver quem dançar mais O viado e a novinha é uma competição sadás O viado no fim de linha, empina a bunda e pau, pau O viado no paredão, empina a bunda e pau, pau A novinha no fim de linha, empina a bunda O viado e a novinha, quando o judeu é uma miséria O pau quebra, pau quebra, pau quebra Quero ver quem dançar mais, quero ver quem dançar mais O viado e o viado é uma competição sadás Alô, DG Rinfas, alô, Bilgar do corte A novinha e o viado é uma competição sadás A novinha no paredão, empina a bunda E a novinha, já com o judeu na novinha pra você ver Já com o judeu na bunda do viado, já com o judeu na bunda do viado Pina a bunda O viado no fim de linha, empina a bunda A novinha e o viado, quando o judeu é uma miséria O pau quebra, pau quebra Pão quebra, pão quebra Salto, salto, pão quebra Pão quebra, pão quebra Pão, pão 9140033, vai aí E a ideia aqui é nossa Vou cantar Ela tá maluca Tá soltinha no baile, chacoalhando a latinha Olhou pra mim, piscou, disse que não vai dar sozinha Ela tá maluca Tá louca, louquinha, louca de calcinha Tá soltinha no baile, chacoalhando a latinha Olhou pra mim, piscou, disse que não vai dar sozinha Eu e as amiguinhas do quarto bebendo Pão, pão na bala, pão no lanço, pão na bala Galera do Guido, o canal dos papéis Chacoalhando o pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau Pão na bala, pão no lanço, a cabeça, pão no lanço, pão na bala Pão no lanço, pão na bala, pão no lanço, pão na bala Olha esse link do comentário Ela tá maluca, o quê, o quê? Ela tá maluca Tá soltinha no baile, chacoalhando a latinha Olhou pra mim, piscou, disse que não vai dar sozinha Ela tá maluca 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 Ela tá soltinha no baile, chacoalhando a latinha Olhou pra mim, piscou, disse que não vai dar sozinha Ela tá maluca Ela tá maluca Oh, são pau na bala, pão no lanço, paula bala bala o pau do russa, a cabeça bala o pau do russa bala o pau do russa, bala o pau do russa, bala o pau do russa deixa baixinho, deixa baixinho balança na tia, balança na tia do baile olha que tá balançando na tia do baile aponta pra ela vai balança 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 ai 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 esse é o swing da gelada 940 0033 vai a hit, o que comprar? o pau na bala é pau, é pau, é pau, é pau o pau na bala o pau do russa, a cabeça balança o pau na bala o pau do russa o pau na bala o pau do russa, a cabeça balança vai balançando, vai balançando, vai balançando no baile vai balançando no baile pala o pau do russa, o pau na bala o pau do russa Hoje é sexta-feira, é dia de ostentação Convoca as novinhas que hoje tem paredão As que dão, vão, vão, quem não dá, não vão As que dão, vão, vão, quem não dá, não vão Hoje é dia de esporte, eu quero ver bater no chão Bate com a bunda no paredão, vão, 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 vão Bate com a bunda no paredão, vão, vão, vão Ela me olha, me liga, me chuga, me puxa Dentro do motel, vai papai que pula, 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 pula Pula, 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 pula E faz papai que pula Hoje é sexta-feira, é dia de ostentação Convoca as novinhas que hoje tem paredão As que dão, vão, vão, quem não dá, não vão As que dão, vão, vão, quem não dá, não vão Hoje é dia de esporte, eu quero ver bater no chão Bate com a bunda no paredão Bate com a bunda no paredão Bate com a bunda no paredão Ela me liga, me olha, me chuga, me busca Dentro do motel, vai papai que pula, 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 p 3, 4, 1, choque Eu produzo malvação Na dúvida, na dúvida Pega o táxi Vai, vai, vai Malvação Vai, vai, Malvação Quem tá falando é o cometo, eu somehow pediu começa a Seems Time Chegou o fomento da alegria, chegou o fomento da felicidade Vai, vai, Malvação Malvadão 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 Falou malvado, tá gravando malvado Malvado Meu cubo malvadão Ei G I base Pula, 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 pula Ô tira Bota, bota, tira tira bota Reprisar e vai, vai Malvadão Vai, vai, opa, não me tira, bota, bota, tira, tira, bota, entre, sai Subi que não comenta Me botaram no meu copo, me tacaram o balinho Me botaram no meu copo, me tacaram o balinho Não sei o que vai acontecer Olha a minha galera de Feira de Santana Alô, minha galera de Feira de Santana Tá botaram no meu copo Me tacaram o balinho Então não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Só sei que ela se fudecer Subiu, desceu, subiu Subiu Subiu, desceu, subiu Bate, 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 bate Subiu Quem tá falando é o fomeja Já botaram no meu copo, me tacaram o balinho Já botaram no meu copo, me tacaram o balinho Ei... Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Só sei quem ela... Aaaaaah... Woh... Subiu, desceu, subiu Uh! Subiu, desceu, subiu Desceu, subiu Desceu, subiu Ò! Subiu, desceu, subiu Subi que tu comenta, cara viva Bom dia Bom dia Em homem você só senta, em homem não se confia Em homem você senta, em homem não se confia Olá, bom dia Chegou o comenta, chegou o comenta com alegria Você só senta, em homem não se confia Em homem você senta, eu quero ouvir Vai senta, buscria Vai senta, buscria Vai senta, buscria No bonde da putaria Vai senta, buscria Vai senta, buscria Vai senta, é com bonde da putaria Vai senta, buscria Vai senta, é com bonde da putaria Vai senta, buscria Vai senta, buscria Vai senta, olha o subíquio do comenta, cara viva Olá, bom dia DG, rifas DG Em homem você só senta, em homem não se confia Alô, pagodeiro Pagodeiro, paredão Oi Olá, bom dia Você só senta, em homem não se confia É agora, é agora, é agora, é agora Vai senta, buscria Vai senta, buscria Ou vai senta, buscria Pro bonde da putaria Senta, buscria 940, 0033, vai aí, triga e contraste Ou vai senta, buscria Ou vai senta Senta, buscria Ou vai senta, buscria Ou vai Música nova, música nova, música nova Senta, buscria Ou vai senta Fala o subíquio do comenta Levanta o copinho Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta, levanta Chegou o comenta da alegria Chegou o comenta da felicidade O povo pediu, o comenta voltou É agora, é agora, é agora Abre, 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 abre Abre, abre Mais uma música nova, mais uma música nova Ouvir pro cabelo, tudo bom, oi, 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 tudo bom, ahhh, fala pro viado, tudo bom, oi, oi, ai, oi, ahhh, tudo bom, oi, oi, fala pra novinha, DG Ripas, DG Ripas Baixinha, 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 baixinha E na beira da praia servei de arco de seleção O Rick Halley comandante o paredão Tudo bom, foi, 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 foi Tudo bom, é agora, é agora, é agora, é agora O Zal bate com o pumbum no chão 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 Bate com o pumbum, bate com o pumbum 07191 paredão 0033 Bate com o pumbum no chão Bate com o pumbum, bate com o pumbum Subindo com o pumbum, eu quero ouvir E na beira da praia servei de arco de seleção O Rick Halley comandante o paredão Tá calor, a minha galera de feira de Santana Tá calor, é agora, é agora, é agora Vai, bate com o pumbum, bate com o pumbum Bate com o pumbum no chão Bate com o pumbum no chão Bate com o pumbum, bale Bate com o pumbum no chão Bate com o pumbum e bale Bate com o pumbum no chão Bate com o pumbum no chão Que ela desce, 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 desce Você deva te chorar em Salvador Desce, 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 desce Vou dar atrás de ar, só que ela acerta Senta, senta, senta Senta, senta Jumig do Comenta, quero ir Deixa ela sentar, deixa Alô Plínio, empurra o som Plínio Deixa ela sentar, deixa ela quicar Deixa ela sentar, vou dar atrás de ar, só que ela desce Desce, 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 desce Desce, desce, desce E na, 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 na Alá, alá, alá Quica, 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 quica Alô Plínio E esse eu mando especialmente pro meu ponte O ponte dos lá acostados Esse é o sangue da gelagem Esse aqui é nossa O pai tá registrado O pai tá malotado Cheguei no fim de linha Todo lá acostado O pai tá vacinado Com o bolso lotado Cheguei no fim de linha Como todo lá acostado Como sua mãe não me quer Como sua mãe não me quer Se eu compro a geladeira dela Só com esse bofé Como sua mãe não me quer Como sua mãe não me quer A galera da favela No passeio do jacaré Mais um passeio do jacaré Pau, pau, pau Passeio do jacaré Pau, pau, pau Passeio do jacaré Pau, pau, pau Passeio do jacaré Pau, pau Passeio do jacaré No carnaval, galera Fazendo como o passeio Passeio do jacaré Pau, pau, pau Passeio do jacaré Pau, pau, pau Passeio do jacaré Eita 071-940-0033 Maia Ritz Link e contrate Alô, pagodeiro, paredão Já copira Alô, já copira Subindo do cometa Passeio do jacaré Passeio do jacaré Passeio do jacaré Pau, pau, pau Passeio do jacaré Pau, pau, pau Passeio do jacaré Pau, pau, pau Passeio do jacaré Faz um passeio, faz um passeio, vai Faz um passeio do jacaré O bolido lá com o estado passando Quebre ele amassando Faz um passeio do jacaré Pau, pau, pau Passeio A ideia aqui é nossa Faz papai de vibrador Fui sequestrado por uma festa às seis Chegando lá não passei duas vezes Fui tirando a roupa E me jogando na piscina Que festa maluca Uma revoada com as meninas A palminha se beijando com a banda Se beijando com a carina Olha que agonia O pai, o pai, o pai Tocando, o pai, tocando, o pai Tocando, o pai, tocando, o pai Me faz de brinquedinho Faz de brinquedinho, meu amor Vai de brinquedinho Pega, bate, bruxicinho Que faz papai de vibrador Me faz de brinquete, o do amor faz de brinquete Pega, bate, pus e zinque, faz topar de vibra O pai, 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 o pai Chama o subrigo do cometa O zé com a estrada, o bruma, pés mais vezes Chegando lá, não pensei duas vezes Fui tirando a roupa e me jogando na piscina Que festa maluca A revoada quase no fim da São Paulo Lindo se feijando com a banda Com a mancela Olha que agonia O pai, 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 me faz de brinquete, o amor Pega bate, piquei de humor, e brinquei Pega bate, puxxi, que faz papai de vibrador 0719140033 Pega bate, puxxi, que faz papai de vibrador O pai, o pai O pai, 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 o pai Esse é o swing da gelada O pai, 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 o O pai tá tocando O pai tá tocando O pai